Alegria como fruto do Espírito não é um subproduto de um estado de espírito, mas o resultado da obra de Deus em nosso coração. Então não é ver tudo como se tudo fosse um mar de rosas, uma alegria fruto de, quem sabe, um estado emotivo, algo que venha da nossa própria vida. É importante nós frisarmos isso aqui em primeiro lugar. E é interessante que tem um autor, um comentarista da Bíblia, William Barclay, ele fala que o verbo alegrar-se ocorre 72 vezes no Novo Testamento. E a palavra alegria aparece 60 vezes no Novo Testamento. E ele então conclui dizendo, o Novo Testamento é o livro da alegria. Interessante, não é uma alegria qualquer. Mas essa alegria que é resultado da obra de Deus, do Espírito Santo no nosso coração. Essa alegria, eu diria que é a alegria do pertencimento. Por estarmos em Cristo e as suas palavras permanecerem em nós. Nós produzimos o fruto da alegria. Olha o que o Senhor Jesus diz. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Então, por pertencermos ao Senhor Jesus, por obedecermos a sua palavra, sermos regenerados pelo Espírito Santo, nós temos então fruto da alegria. É a obra de Deus no nosso coração, não subproduto do nosso esforço, do nosso empenho, da nossa dedicação, do nosso estado de espírito, mas é fruto do Espírito Santo em nossa vida. Do nosso, da realidade de pertencermos ao Senhor Jesus. Que coisa extraordinária pensar nisso. Deus, em Cristo Jesus, nos escolheu, nos chamou, nos perdoou os pecados, nos tirou das trevas, nos transportou para a luz. Essa é a maior alegria de pertencermos ao Senhor Jesus. De sermos obra do Espírito Santo que trabalha no nosso coração, nos dando essa verdadeira alegria. O cristão, não significa que ele vai viver o tempo todo pulando, saltando, rindo à toa, mas ele tem essa certeza de que ele pertence ao Senhor Jesus. Então, a alegria do Espírito Santo, essa é a alegria do pertencimento. Somos dele e ele é nosso. E eu diria também que a alegria da contemplação de Cristo pela fé. Olha o que o apóstolo Pedro diz lá em 1ª de Pedro 1, verso 8 e o verso 9. A quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Que coisa maravilhosa pensar nisso. Nós não vemos com os nossos olhos nus, humanos, mas nós olhamos com os olhos da fé e contemplamos a Cristo como Salvador e Senhor da nossa vida. É por isso que o apóstolo Pedro, ele pode falar aqui acerca de uma alegria indizível e cheia de glória. Que coisa extraordinária pensar nisso, meu irmão. E depois, mais pra frente, nós vamos falar um pouquinho sobre essa alegria que independe do chão que nós pisamos e das circunstâncias que nós vivemos. Porque realmente é a alegria da contemplação de Cristo, do pertencer a Cristo, da obra do Espírito Santo nos regenerando, nos transformando, nos trazendo ao seu reino, o reino de glória, o reino de salvação. A alegria também é a alegria da esperança. Olha que coisa importante pensarmos nisso. Da esperança reservada no céu. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 15, no verso 13, ele diz assim, E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Olha que texto, unindo as duas, os dois temas, né? Da conferência aqui, da consciência cristã, no poder do Espírito Santo, com o tema nosso da devocional. Alegria, alegria, o gozo do nosso crer, que tem a ver com a esperança. O apóstolo Paulo também diz, lá em Romanos 12, 12, Regozejai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. É a alegria da esperança reservada nos céus. E eu diria, então, resumindo tudo isso que eu falei aqui nesse primeiro ponto, que a alegria do cristão, ela tem um nome, Cristo Jesus. Jesus é a alegria. Como disse o famoso compositor Jesus, a alegria dos homens. Paulo, lá, ao escrever aos filipenses, ele diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Não é maravilhoso pensar nisso, meus irmãos, meus queridos? É através da fé no Senhor Jesus, exaltado sobre todas as coisas, cujo nome está acima de todo nome, que o crente tem, de fato, a sua verdadeira alegria. A alegria tem um nome, a alegria se chama Jesus. Jesus é a nossa alegria. Essa é a fonte da alegria. A alegria produzida em nós, pelo Espírito Santo, que nos regenerou, nos transformou. Essa alegria que nos faz entender que pertencemos ao Senhor Jesus. Essa alegria que tem a ver também com a nossa esperança. Essa alegria que é muito mais do que umas circunstâncias. É a alegria de sermos, crermos e vivermos com o Senhor Jesus. Pense nisso. A verdadeira alegria é Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Olá! Se você chegou até aqui, eu tenho um pedido especial para fazer. Esse recorte que você assistiu é do nosso Devocional Diário, que acontece aqui no YouTube, em nosso canal da Consciência Cristã, todos os dias, às sete horas da manhã. Temos um encontro marcado, onde refletiremos sobre uma passagem das Escrituras e intercederemos uns pelos outros. Venha fazer parte dessa família, que tem crescido a cada dia mais. e aí minhas